Salve, salve, galera! Meu nome é Milena Teruel. Estamos começando mais um Boa Noite Fábricas. Boa noite, galerinha das fábricas de cultura. Tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Cavalcante e esse daqui, galera, é o Boa Noite Fábricas, um programa maravilhoso noturno que eu apresento junto com a minha amiga Milena Teruel e com os meninos da Moz, com o Eduardo Douglas. Como sempre, é só uma deixa pra gente ouvir um pouquinho o que eles prepararam pra gente. Então, com vocês, Eduardo e Douglas. Fala, galera! Eu sou o Douglas, técnico de som das fábricas de cultura. Salve, galera! Eduardo Paz. E vamos tirar um somzinho pra vocês, beleza? Bora! Vamos lá! E a nossa união foi linda Pra gente acabar assim, ainda E dependesse de mim, linda Pra gente acabar assim, ainda Onde você for, lá pra mim já é E irei, se você quiser A saudade é dor Conta, meu amor Ah, sim E você puder Onde você for, lá pra mim já é E irei, se você quiser A saudade é dor Conta, meu amor Vamos que vamos agora comentar um pouquinho Sobre o que rolou nos programas de hoje Às 13 horas nós tivemos o Dicas do Estúdio O Léo falou pra gente um pouquinho Mostrou pra gente também, né Um pouquinho de como funciona A mixagem De guitarra Tá? Então tá muito bacana Se você se interessa aí Por esse mundo da produção musical Tenho certeza que você vai amar Assistir a este programa Às 15 horas nós tivemos Fábrica em Cena, né Eu e o Ed contou pra vocês Um pouquinho de como funciona O Teatro Católico A gente já havia falado um pouquinho Sobre como funcionava o Teatro Gospel Agora a gente foi então Especificando um pouco mais Sobre Teatro Católico Tá? Então tá muito bacana Se você ainda não assistiu O vídeo tá disponível aqui pra vocês também Tá? Então só dá uma procuradinha aí E vai lá, dá o like Comentar Falar o que vocês estão achando Bom, galera Além desses dois programas maravilhosos Que a Milena passou pra vocês Aí bem bacanas e bem legais A gente teve outros dois avivaços Junto com o nosso DJ querido Tess Quiroz Que foi Um às 5 horas da tarde Momento Nostalgia Onde ele começou aí a semana O mês, né Na verdade DJ das Crianças Relembrando aí um pouquinho Das músicas que alegraram Os nossos baixinhos E logo em seguida Às 7 horas da noite A gente teve o live de funk Junto com o Tess também, né Como eu falei no começo Onde ele traz pra gente aí Os melhores funks da atualidade E também das antigas Pra gente curtir um pouco aí Nas nossas noites Bem badaladas aí De segunda-feira, né Porque segundo, né galera E agora que a gente já Empanturrou vocês De tudo o que aconteceu Durante o dia de hoje A gente vai curtir Mais um sonzinho aí Dos meninos da música Esses meninos talentosíssimos aí Que sempre estão com a gente 1, 2, 3 e... Eu nem sei dizer o que senti Quando eu acordei E não me vi Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso Se perder o pé de amor Mas alucinado eu fiquei Quando li o bilhete Que encontrei Estava escrito no papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Mas não me lembro bem Estava escrito assim Não me preocupe Nosso amor chegou ao fim Ao fim Estava escrito no papel de pão Estava escrito no papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Mas não me lembro bem Estava escrito assim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Cheguei agora com a primeira dica da noite Olha só que honra A primeira dica que eu tenho pra vocês É do Itaú Cultural Eles estão disponibilizando filmes Que já foram premiados Gratuitamente Lá na plataforma deles Então tá muito bacana Esse projeto deles Vai até dia 19 de outubro Tá bom? Então Fiquem ligadinhos São todos os dias Até o dia 19 de outubro Então corre Vai lá assistir os filmes Que só tem filme bacana A segunda dica que eu tenho pra vocês É pra falar pra você Que sempre teve a curiosidade Enfim Vontade De visitar O museu da Frida Kah Que é o La Casa Azul Que fica localizado lá no México Então Se você sempre teve essa vontade De visitar esse espaço E ainda não teve A oportunidade Cá está a sua oportunidade Temos aí então Um tour virtual Pela Casa Azul Vou deixar o link aqui Disponível pra vocês Pra vocês Que assim como eu Tenho essa curiosidade De fazer sua visita Nesse museu maravilhoso Da Frida Kah Beleza? Galera A Milena já passou pra vocês Dicas bem legais Bem bacanas E eu estou aqui Pra trazer um pouquinho mais Pra vocês E panturrar vocês De atividade Pra fazer Nesse tempo aí Nesse período Que está todo mundo ocioso Então vamos lá galera Nossa próxima dica de hoje Vocês não podem perder Porque ó É pros baixinhos Pra criançada aí galera Pra comemorar o mês das crianças É um podcast Que está saindo lá no Spotify Todo domingo É lançado um episódio novo Mas já tem bastante lá Pra você dar uma maratonada Viu? E é sobre uma cachorrinha Muito da simpática Muito da travessa A cachorra Dori Contando pra gente aí Todas as traquinagens Que ela faz aí Quando seus donos Saem de casa Então ó galera É um programa Um podcast Bem interessante Bem bacana E bem legal Pra vocês aí Tocarem aí Deixarem tocando E a criançada ouvindo Porque desperta a imaginação Aí da criançada Pra saber O que que os cachorros fazem O que que os animais fazem Aí quando os humanos Saem de casa Não é mesmo? E a nossa próxima dica de hoje Vem diretamente do Youtube Assim também como a gente Grava os canais aqui Os vídeos aqui no Youtube Tem vários outros canais aí Que também fazem a mesma coisa Não é mesmo? Então ó O próximo canal aqui O canal da vez Que a gente vai divulgar Vai ser o Loop Infinito É um canal apresentado Pelo Junior Nanete E pelo Will Marchiori Onde eles trazem pra gente Aí várias notícias Desse mundo tecnológico E vocês podem se interar Aí no que que essas empresas Tecnológicas estão aprontando Pra deixar o nosso mundo Melhor né? Ou quem sabe aí Permitir que as máquinas Dominem o mundo Não é mesmo? E a nossa última dica de hoje Gente É pra aquelas pessoas Que gostam de curtir Um vinho Com uma pizza Entendeu? Bem fino Bem pleno E ó galera Curso de vinho Bem bacana E bem legal No Youtube Uma playlist completa Aí pra vocês conferirem Todas as curiosidades Sobre os vinhos Sobre as fermentações Sobre os tipos de De recipientes Né? Que você pode deixar o vinho De madeira De não sei o que Entendeu? Então é um conteúdo Bem bacana E bem legal Que tá aí disponível No Youtube E tudo gratuito Pra vocês conferirem Galera Como é sempre o link Tá aparecendo na tela E o Boa Noite Fábricas Vai ficando por aqui Aqueles avisinhos de sempre Não se esqueçam De se inscrever No nosso canal No Youtube E também Seguem nossas páginas No Facebook No Instagram Arroba Fabricas de Cultura ZL E é isso galera Tenha uma boa noite Beijo, beijo Até amanhã de manhã Prontinho Chegamos ao fim Do nosso Boa Noite Fábricas De hoje Espero que tenham gostado Se inscrevam No nosso canal do Youtube TV Fábrica de Cultura Zona Leste E siga a gente No Instagram Arroba Fabricas de Cultura ZL Tá bom? Beijão Tchau, tchau E até amanhã